Se frano é talento, eu tô sem money Mas talento faz frano, tem pouco, conta nota Vem que eu tô de sangue, já separei teu truco Se frano é talento, eu tô sem money Mas talento faz frano, tem pouco, conta nota Vem que eu tô de sangue, já separei teu truco A vida cobra que você aprende pra ensinar Voltei à escola futachada como vagabundo Onde a professora cheira, só que não é pó de giz Ensinando merda pro aluno passar o que Aprender voar mais cedo, hum, atira no ninho Logo despeço ao bicho, sei que o papo é inovação Sei que o PK é foda, só que ele já existe Seguei as minhas lágrimas, essa vida são páginas Não julgue livre pela capa, nem agora pela luta Não se iludam, amigo de verdade, se contra o dedo E hoje me encontro piquilulo Suma dois anos e volto, cinco à frente Só que eu fiz diferente, escutando o Mestre Corujo Só que em vez de sumir eu voltei ao passado Deixei o preconceito lá e fiz o feat com o Cazuza A vida não é uma lanchonete Pra você pedir seu ego, um molho e conceito Enquanto existir comercial da Dove Ninguém vai poder falar que não existe preconceito E ei não sabe o que falam, não, não Se eu me ver bate, então não tente, não tente Baste seu ego prepotente Se vocês perderam o controle como vão, será alguém A vida é uma puta que transa e geme, hum Quem diria o logic fazer trap com mensagem? Quem diria um dia ter poder pra acabar com essa merda de PT Que é de uma sacanagem? Tu é fraca e mente, não sabe nem vente Sem valor se vende, sem andar pra frente Flow de mundo é mente, MC carente, sem realidade Você nem é homem, rima que consome Cria diferença na hora da guerra Nem guerreiro some Tu gastar dinheiro e faz mulher gemer Só que de onde eu venho, o filho gemi por fome Sem iniciativa, sem inovação Fazer rap fraco, sem mostra a ação Fala truze mano, faz um vídeo pra esses caras Aqui onde o tio só faz rap só pra ganhar reação Minha mãe me assistiu na TV Sendo atropelado em Jacarepaguá Quem me fudeu foi o Estado Perdi mais tempo pedindo socorro do que pra cicatrizar Isso é questão de cifrão, estamos aí Talento é essência, verbal é consequência Cês seguem decadência Eu digo pros amigos, relato Ritmonista, influência E nem adianta dizer que eu sou vendido Veterano no rap e não fizeram nada, vai jogar baralho É que eles diziam verba, então é essencial Dá o valor ao meu trabalho Quebra a cabeça e me chama de perdido Porque ao mesmo tempo cês julgam que eu me acho Só fazem rap com flow artificial Te amassar, tô normal como eu tiro a fruta do cacho Cifrão não é talento, eu tô sem money Mais talento faz fã do tempo, conta nota Vem que eu tô de sangue, já Sei para e deu Se frão não é talento, eu tô sem money Mais talento faz fã do tempo, conta nota Vem que eu tô de sangue, já Separei teu truco Se forne a telipa do seu poder, mas não me faz falta, eu não vou dar nada, eu vou dar certo. Se forne a telipa do seu poder, mas não me faz falta, eu não vou dar certo. Se forne o teu poder.